Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai levar o primeiro material escolar. 2019! Nós vamos comprar hoje o material escolar do Cadu, porque ele vai fazer o que? Infantil 4, né? Então vai ser uma nova etapa pro Cadu, novos danços, novos amigos, nova sala. E eu quero saber de vocês qual a série que vocês vão fazer e quero saber também de vocês qual é o personagem da mochila escolar de vocês, hein? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual é de vocês. O Cadu escolheu o dele já e eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Eita, Lovinha, ele mostrou do já. Ah, meu Deus! Olha isso, gente! É dos abeijos, né, Cadu? Esse é o personagem que o Cadu escolheu, só que a gente não sabe se ele vai ter essa mochila ainda, né? Vamos ver ainda como é que vai ser. Então vamos entrar e vamos começar logo esse vídeo, vamos comprar os materiais, né, Cadu? Tem muita coisa pra gente pegar, muita coisa pra gente comprar, né, filho? Por onde? Por onde? Ah, então... Eu vou só escolher agora coisas de personagens. Personagens? E esse aí é de quem? Patrulha Canina. Só que vocês já teve o festival da Patrulha Canina, né, gente? Quem lembra aí? A mochila do Cadu foi Tio 2, a primeira mochila dele foi da Patrulha Canina, não foi? Mas isso aqui é a mais nova, né? Foi uma lenda pra gente encontrar essa mochila, a gente procurou muito, muito mesmo. Agora a gente vai procurar a mochila dos Avengers, né? Mas tá lindo esse daqui, olha. Mas não pode misturar, né? Fica legal, vamos comprar logo, vamos escolher logo o seu material. Tem muita coisa aqui, Cadu, pra comprar. Fica bem aqui, tá? Tesouro, lápis de cor, tesouro, lápis de cor, lápis de cera, canetinha, o que mais? Avental, cola, né, Cadu? Muita coisa, lápis, borracha, muita coisa. Vamos logo começar a pegar, vamos. Olha, filho, esse aqui, ó. Tá bem legal, porque ele é bem grossinho. Cadê? Não, apis de escrever, ele é bem grossinho, é, Ju? Esse aqui é mais grande. Olha, dos Avengers, lápis de cor dos Avengers, né, filho? Aham, coloca aqui. Tem uns para-heróis, não é? Não tem mais, hein? Lápis de cor, né, filho? É, filho. Que lindo. Lápis de cor, uma roxinha, e o pai tá muito empolgado. Olha aqui o pai. Eu quero estudar também, mamãe, eu quero comprar o meu material. Vamos, mamãe, eu quero estudar também. Segura. Dá pra ele segurar isso aqui. Dá pra ele segurar. Não, eu quero isso aqui, mamãe. Eu quero isso aqui. Vem. Tinta, Cadê? Tinta. Massinha. É isso aqui mesmo. Que é isso? Isso aqui também. É massinha de modelado. Sim. Vem, sei. Vai. Olha, o sapo de cor. Ele pede duas caixas. Então vamos comprar um... Tipo, duas caixas pequenas ou uma caixa grande? Uma caixa grande. Uma caixa grande, né, Cadu? Tinha. E essa aqui é pra você ficar em casa. Com seus materiais escolares. Com seus tarefas, tá bom? Tá. Canetinha. Canetinha. Dois canetinhas. Duas canetinhas. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Não, esse aqui não. Já tem. Cadê as de riceira, Cadu? De riceira, Fih. Tesoura. Não, já peguei a canetinha. Tesoura. Tinta, né? Vida. Tinta são filhos. Vida. Não, vida não. Vida. Gente, agora me diz aí. Quando for o Caio que tiver na escola, meu Deus do céu. Será que ele vai chorar? Ou será que ele não vai chorar igual o Cadu? Hein? Vocês lembram, né? Do Cadu quem chorou foi eu. Eu chorei do Cadu. E ele nem tirou pra mim, né, filho? É, tá bem. Mas será que eu vou chorar na mamãe? Será, mamãe? Mamãe. Uma cadeira, meu Deus do céu. Vamos sentar aqui que eu tô morta. Tá morta de cansada. Cansar, viu, Cadu? Olha isso, gente. A quantidade de material que tem aqui. Tem papel. Olha a mochila. Tem papel, tem canetinha, tem lápis, tem tesoura, tem cola, tem tudo. Aqui tem tudo que você imaginar. Nós vamos mostrar tudo pra vocês, detalhes que a gente escolheu, tá certo? Em outro vídeo, tá bom? Então, se vocês gostaram, já deixem um like de vocês, se inscrevam no nosso canal. E hashtag rumo a um milhão, gente. Estamos chegando a um milhão de inscritos no nosso canal. Então, já vai aí chamando todo mundo pra se inscrever no nosso canal, tá certo? Chama o papai, a mamãe, o vovó, o vovô, o titio, o priminho. Todo mundo. E aproveita também que tá começando as aulas e chama os coleguinhas da sala também, tá bom? Centilhões de beijos, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.